Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora Jô, pastor, presidente do sindicato, caros colegas aqui no plenário, Erivelto, tenha todos um bom dia. Caros colegas, as redes sociais e os meios de comunicações é o quarto maior poder de uma nação, primeiro legislativo, executivo e judiciário. Mas, na maioria das vezes, a gente tem que saber usar para que as pessoas não fiquem magoadas. E ocorreu, quero dizer aqui alguns colegas que foram dar entrevista e citou algum nome, alguém colocou, acrescentou algo mais em relação a esse G9 que vem aí causando um transtorno nessa casa. Eu quero dizer que na vida se faz amigos, quanto mais tiver melhor, porque pudemos estar à beira de um caminho para pedir socorro e algum deles pode nos socorrer. A questão de voto do vereador aqui é um direito dele. E a gente, na maioria das vezes, quando a gente puder ficar contente com o ato do vereador, melhor será. Eu quero aqui, colegas vereadores, também pedir a vocês, estou colocando aqui mais uma vez, depois de longos anos, que eu coloquei nessa casa, para denominar o postinho de saúde da Agrovila 2, e, em nome de Anália Ferreira dos Santos, eu me lembro, se não me falha a memória, com precisão, 2011, a data, o dia, eu não lembro, mas aqui nessa casa existe atas que foram pedidos naquela época. E foi apagado o nome de Dona Anália Ferreira dos Santos. Eu quero pedir mais uma vez a essa casa, e acredito que os colegas vereador vão me apoiar nesse meu pedido, e que não se apaguem mais, porque Dona Anália, falar de Dona Anália me arrepia. Eu me considero ela mãe de meus filhos, mãe de meus amigos, ela tem mais de 1.500 pessoas, que ela, como parteira, socorreu naquela Agrovila. Muitas e muitas das vezes, eu ainda, não exercendo cargo político, acompanhei Dona Anália em algumas situações, e ela dizia, anda Elias, que é para essa criança sobreviver. Dona Anália, eu nunca presenciei um óbito de uma criança. A Anália Ferreira dos Santos, que hoje está com Deus, ela só fez ação naquela Agrovila, e boas ações. Então, assim, eu quero pedir aos nobres colegas, para a gente estar discutindo sobre a denominação do postinho de saúde, e até mesmo, que eu espero no futuro, o hospital que ali foi criado, a unidade básica de saúde que foi criada, que seja denominado a quem gerou vidas naquela Agrovila, que foi Dona Anália Ferreira dos Santos. Muito obrigado a todos, que Deus protejam. A palavra continua franqueada. Obrigada.